E pra você aí de casa que tá ligadinho em todas as notícias que ela já passou pra gente, você continua muito bem acompanhado a sua tarde aqui, meio de 25, ao vivo, uma excelente terça-feira pra todos nós no ar, mais um SBT e você. E hoje tem mãos na terra, viu gente? Nós vamos conhecer uma arte linda, que é o bonsai, o Rodrigo vai mostrar pra gente. Tem também quadro novo, presta atenção no quadro novo que você vai amar, chama-se Dica Boa, com ideias pra facilitar o nosso dia a dia. E lógico, né? Ele, o mais famoso, o melhor de todos e une com as previsões do Signos pra gente. Você me deve 10 reais depois dessa, hein, meu amigo? Gente, olha, eu fiquei me sentindo aqui. Boa tarde, Mira. Boa tarde pra você aí em casa, tudo ótimo, mais alegre ainda por estar aqui e a gente poder compartilhar conhecimento, informação, energia positiva pra todo mundo que tá aí em casa assistindo e acompanhando o SBT e você, que é tão lindo, tão gostoso, tão maravilhoso. Muito bem, se você, primeira vez que tá aí do outro lado da telinha, conectado aqui no nosso programa, saiba que todos os dias a gente tem um conteúdo diferente, a gente fala de tudo aqui, a gente chora, a gente tá risada, a gente fala palavrão, a gente fala de saúde e também do Signos, todas as terças-feiras junto com o Yuri, que ele dá aí uma geral pra todos os Signos do que que vai rolar na semana, algumas dicas pra gente se atentar, não é? É isso aí, Mira. E, assim, como a gente pode integrar tudo isso na nossa vida, né, e transformar o nosso dia a dia em algo ainda mais expansivo? Muitas vezes a gente tem medo, né, da mudança, das transformações que a vida nos apresenta e agora quando a gente fala dos Signos, a gente fala exatamente pra que você aí em casa possa fazer escolhas melhores, mais alegres, mais divertidas e mais expansivas também. Vamos começar pelo Signo de Ares. Você, Ariano, que tá aí em casa, olha lá o que que você tem pra dizer pra eles, Yuri. Mira, a palavra do Ariano e da Ariana que está em casa hoje pra essa semana é destaque, aproveite que você está em destaque, as pessoas estão olhando mais pra você, você vai tá atraindo aí mais olhares e aproveite isso no seu profissional também pra se colocar, pra ser visto, pra ser ouvida também pelos chefes, pelas pessoas no comando. Essa é uma semana fantástica pra aproveitar esse destaque. Os holofotes estão sobre você, Ariano e Ariana. Aproveite então, é hora de pedir aquele aumentinho, né? Não é? Não dá uma balançada, não passe. Agora, taurinos que estão aí do outro lado da telinha. Os taurinos também estão muito beneficiados essa semana, mas é uma semana que pede um pouquinho mais de introspecção, sabe, Mira? Eles vão se sentir um pouquinho mais necessitados de ficar em casa, mais quietinhos. Já gostam, né? Já gostam, já é algo natural pro taurino e pra taurina, mas vai ser uma semana que vai pedir um foco maior em você, então se cuide. Acima de tudo, Mira, isso é pra todos os signos, sempre o autocuidado é o primeiro passo pro auto-amor, pra autocura, pra que você se sinta melhor com você mesma e com você mesma e tenha uma vida mais feliz. Gostoso demais, né? Agora, geminianos, vamos ver o que a semana te espera aí. Os geminianos estão no inferno astral, é isso, Yuri? Mira, e a mensagem pros geminianos é essa, olha, tudo bem, você não tá muito tranquilo, você tá um pouco mais impaciente que o normal, mas as pessoas à sua volta não precisam pagar o pato por conta disso, né? Então vamos pegar leve com seu esposo, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho, esses processos de transformação interna são muito importantes pra que você veja o que serve pra você e o que não serve mais. Então agradeça ao universo por te dar essa oportunidade e deixa as pessoas em paz um pouquinho, viu? Para de ser tão exigente. Tá vendo? E às vezes exige do outro ali e não exige de si mesmo, né? E não olha pra si mesmo, nem tem tempo, nem espaço pra olhar pra si. Então vamos pegar leve com as outras pessoas e pegar leve com você mesmo, veja aí o que tem na sua casa que já não te serve mais, aquilo na sua vida que já não te serve e abre mão. Deixa embora. Vamos abrir pro novo. Coisa boa. Já volto aqui, Yuri, porque eu tenho um recado muito legal, ó gente, SPCAP especial, Dia das Mães, com prêmios inéditos pra você que mora em Araçatuba, Prudente e região. Olha só, no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem um milhão de reais, é muita grana, gente. E ainda, o mega giro da sorte inédito com 80 chances de ganhar 2.500 reais. Legal, né? O título tem dupla chance de você ganhar e comprando, você estará ajudando o Hospital do Câncer de Prudente. O sorteio acontece dia 14 de maio pra deixar a mamãe feliz da vida, né? Ainda hoje tem mãos na terra. A gente vai conhecer o bonsai, coisa mais linda do mundo. Meio de meia, já volto. Já estamos de volta e vamos falar de saúde? Gente, eu vou falar de um suplemento fundamental pra saúde das nossas células, órgãos e tecidos. É o ômega 3 Norwegian da Top Term. A sua fórmula é composta pelo ômega 3 na forma química TG, triglicerídeo. Essa estrutura é a mesma forma que é encontrada na natureza e que facilita a absorção pelo organismo, aumentando a sua biodisponibilidade e eficácia. E também diminuindo possíveis desconfortos gástricos. O ômega 3 Norwegian Top Term também ajuda na redução dos níveis de triglicerídeos, atua no controle adequado do colesterol, melhora a saúde cardiovascular, promove benefícios pra saúde da visão e auxilia na melhora cognitiva e funções cerebrais, entre outros muitos benefícios. E claro que tem uma promoção imperdível pra você que tá assistindo o SBT e você comprando um kit que vem 6, você ganha essa bolsa térmica muito bonitinha. E o kit fêmina com um de AZ mulher e um Treetop, que é saúde e beleza pra nós, mulheres modernas. E na compra do segundo kit, você ganha 50% de desconto e esse relógio inteligente bonitão aí, ó. E é lógico que se você quiser pagar no cartão de crédito, tem um desconto especial pra você. Então faz assim, telefone agora, já anota o número que tá aqui, ó. 0800-770-0135 e saiba mais. Muito bem, agora chegou o momento de mãos na terra, vamos lá. E no mãos na terra de hoje, vamos falar sobre o bonsai e mostrar uma coleção linda dessa arte milenar japonesa. João, como é que começou esse seu hobby com os bonsais? Então, eu tava fazendo um passeio num shopping aqui de Rio Preto e eu vi uma exposição, né, que tava tendo de uma pessoa que veio de fora do Rio Preto, Clacá. E desde aquela época lá, isso aí foi na década de 90, né, desde aquela época pra lá, assim, eu fiquei apaixonado pelo bonsai, né. E aí eu comecei a fazer, assim, meio na raça mesmo, né, porque não existia internet, não existia livro, não existia publicação, não existia nada praticamente, né. A gente buscava tudo lá fora, livro só em inglês, então era bem complicado. E pra quem não conhece ainda, o que que é o bonsai? Bonsai, a tradução literal seria árvore plantada numa bandeja, que vem do japonês. Mas o bonsai, na verdade, assim, a gente entende que o bonsai é você, é a arte de você transformar uma árvore em miniatura, miniaturizar uma árvore. Entendi, né. E quais são as espécies, assim, que você tem aqui? Ah, muitas, né. Aí eu tenho pitanga, jabuticaba, ficus, tamarindo, ácer, humus. Uma infinidade. Toda árvore dá, toda planta, árvore dá pra se fazer um bonsai? É, teoricamente, toda árvore dá pra você fazer um bonsai, só que tem algumas espécies que tem características melhores pra você obter um resultado melhor. Por exemplo, árvores que tem folhas menores, é melhor, que dá uma proporção da planta melhor. Árvores que suportam as intervenções que a gente tem que fazer, como podas, aramações, porque tem algumas espécies que são muito sensíveis e ela não suporta muito a aramação, as podas, né, as desfolhas que a gente tem que fazer. E hoje, quantas plantas, quantos bonsais você tem aqui, você sabe? Ah, mais de cem, com certeza. Mais de cem? É, mas a quantidade exata eu não sei. Bom, qual seria a planta mais antiga que você tem aqui? Mostra pra gente. Eu tenho esse ficus, né, que é a primeira planta que eu peguei pra fazer um bonsai. Quantos anos tem essa? Tem 28 anos. Nossa, e demorou bastante tempo pra você conseguir deixar ela desse formato? Bastante. Ela tá até com frutos, né, aqui, são figos, né? Ah! Que o passarinho come. Entendi, que legal. Da sua coleção, qual que é a sua preferida? Ah, é difícil, né? Mas aí, aquele pequenininho ali é uma das minhas preferidas. Vamos lá. É um buxos arlandi, é uma planta nativa do sul do Brasil, né? E aí, pela proporção do tronco, pelo tamanho dela, você vê que ela tem uma conicidade bem interessante. Então, essa planta ainda tá em treinamento, mas ela vai pra um vazinho pequenininho, assim. É uma das mais, assim, que eu gosto, né? Eu gosto mais, é. Seu xodó, digamos assim. E a mais diferente que você tem? A mais diferente, uma delas é o baobá africano. Ela não é muito fácil de você fazer essa ramificação de galhos, entendeu? Ela é uma planta meio complicada. Então, o pessoal não se dedica muito a esse tipo de espécie, né? Eu vi que tem, que os galhos estão enrolados com, é um arame isso? Isso. Por que que ela tá enrolada desse jeito? A gente deixa ela com arame até que o galho fique maduro. E aí, você pode tirar o arame e aí o galho não sai do lugar mais. Entendi. Então, enquanto o galho tá jovem, ele pode mudar. Se você tirar, ele começa a crescer de novo pra cima. Entendi. Aí, depois que ele já tá maduro, a gente tira o arame e ele não vai mais pra cima, porque o galho já lignificou, né? Ele tá mais rígido, ele não vai... Isso, isso. Ele já lignificou, ele já se formou como se fosse uma madeira. Entendi. Bom, se você é fã de Pequeno Príncipe, assim como eu, você vai lembrar do baobá, que é a árvore que cresce lá no planetinha dele. E realmente lembra, parece. Quem conhece as ilustrações e olhar essa plantinha vai lembrar. E essa é a planta mais tradicional que você estava encontrando. Uma das mais tradicionais do bonsai, é o pinheiro negro japonês. Por que que ela é mais tradicional? Porque no Japão, ela já é considerada uma das mais tradicionais do Japão, né? Porque quando começou o bonsai no Japão, essa daqui foi uma das plantas que foram pioneiras, né? Que o pessoal começou. Entendi. O bonsai, ele tem uma medida específica? Ele tem um tamanho específico? Não. Você tem desde os bonsais pequenos, que são chamados mamês, né? Até o macro bonsai, que tem bonsais de até 2 metros de altura, em vasos, jardins e casas. Que também é considerado um bonsai. Que também é considerado bonsai, é. E esse é um dos menores que você tem? Isso. Esse daqui é o mamê, né? Que é o menorzinho. Que eu falei da quantidade dos tamanhos. Esse daqui é o mamã mesmo. Pode ter até menor que esse. É? Aqui, que eu tenho aqui, essa daqui é o menor que eu tenho. Aí você estava falando que ele está um pouquinho, que se você ainda precisa dar uma podadinha, que vai ficar menorzinho. Isso. Está chovendo muito, né? Então ele dá uma esticada aqui e a gente vai podando para manter ele no formato. Legal. João, você estava me contando também que tem um clube de bonsai aqui. E quem se interessou e quiser conhecer mais sobre a arte, é só entrar em contato com vocês. Isso. A gente tem um clube chamado Bonsai Clube Rio Preto, que é um clube sem fins lucrativos, com o objetivo só de difundir mesmo o bonsai aqui em Rio Preto e região. Legal. Vou deixar o contato deles aqui embaixo para vocês. Espero que você aí de casa tenha gostado dessas curiosidades. E fiquem aí com mais imagens dessas plantas lindas. Gente, que coisa mais linda do mundo, não é verdade? Esse daí é o nosso Mãos na Terra, que sempre faz bem. A gente dá aquela paradinha, ir lá fora. Ok, não tem um bonsai, mas eu sei que você tem a sua plantinha. Vai lá, cuida dela, rega. Tão gostoso, não é? Muito bem. E agora vem aqui comigo que gostoso também é ganhar dinheiro. Saúde, capa especial, dia das mães, com prêmios inéditos para quem mora em Rio Preto e região. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem um milhão de reais para você concorrer. Gente, é muita grana, né? E ainda o mega giro da sorte, inédito, com 80 chances de ganhar 2.500 reais. O título tem dupla chance de você ganhar e comprando, você estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece dia 14 de maio para deixar a mamãe feliz da vida. E aqui no sofá, o Yuri está me esperando. A gente ficou babando no bonsai, né, Yuri? Que gracinha. Mira, eu adoro bonsai. E, gente, eu fico impressionado com a capacidade, né, com o trabalho, com o cuidado que você tem ali. Medicação. E vendo aquilo crescer, é uma forma de meditação. Eu super recomendo para quem aí não consegue meditar sentado, daquele jeitinho, vai fazer alguma coisa como um bonsai, uma jardinagem, porque isso também é uma forma de meditação. Sem dúvida nenhuma, gente. E agora, cancerianos, prestem atenção aí, porque a gente vai falar do seu signo. Mira, essa semana os cancerianos e as cancerianas estão mais sensíveis do que geralmente eles já estão, viu? Então, você, canceriana, canceriano, talvez você, com a sua família, você sinta um pouquinho de crítica, alguns comentários que doam em você. Releve, deixa passar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. As outras pessoas, às vezes, têm uma opinião diferente da sua. E aproveite esses momentos com os amigos, com a família, descanse e cuide de você também. Olha que legal. Ô Yuri, você falando, eu fiquei pensando, eu já te fiz essa pergunta, eu vou repetir. Quando você fala de um signo, pode ser também que aconteça de ser do ascendente, que você fala? Por exemplo, eu sou leonina, mas o meu ascendente é câncer. Isso que você falou também reflete para mim? Mira muito, sabe? O ascendente é fundamental na astrologia. A gente estuda muito a relação da nossa vida com o nosso ascendente. Era o signo que estava ascendendo no horizonte, aquele signo que estava aparecendo ali quando você nasceu. E tem muita influência sobre a sua vida, sobre como você se sente, como você se demonstra no mundo, como você lida com as pessoas e com as coisas à sua volta. Então é muito importante saber qual é seu ascendente, para também saber qual é a sua relação com o mundo e com tudo o que acontece na sua vida. Perfeito. E agora, leoninos! Olha lá! Ah, vamos lá! Ótimo, dei dezão, hein? E eu recebo e agradeço sempre os presentes que os leoninos e as leoninas me dão, porque é um signo magnífico, grande, fantástico. Ok, tá pago. E essa semana, tá pago? Essa semana você, leonina e leonina, aproveite os amigos. É uma semana muito boa para estar na companhia daquelas pessoas que te entendem mais, que gostam de você e apoiam você. Legal! Todo mundo precisa, né, Mira? Lógico! Trocar uma ideia com alguém especial, receber aquele bom conselho, um abraço, um apoio. E mesmo os leoninos que são tão autossuficientes, né, é interessante também saber receber esse carinho das outras pessoas à sua volta. Delícia! Muito bem! E agora, signo de virgem na sua telinha. Virginianos, assim como os arianos, né, nós estávamos falando que os arianos estão em destaque, também os virginianos no trabalho estão em destaque essa semana. É muito interessante para você aí, virginiana, virginiano, que está com um plano diferente aí, alguma mudança no seu trabalho. É o momento perfeito para você fazer os planejamentos, né, dos seus objetivos, das suas metas, colocar tudo certinho ali no papel, dar uma olhada e conversar com pessoas, trocar ideia com pessoas que também podem te trazer boas ideias. Legal! Yuri, eu li um negócio essa semana que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, mas eu queria a tua opinião aqui para dividir com todo mundo que está em casa. A vida é um reflexo? A vida é um reflexo, sim! Aquilo que a gente joga, bate e volta para a gente? Tanto coisa boa, quanto coisa não tão boa? Totalmente. Eu estava pensando nisso, vindo para cá, para os estúdios hoje, como a vida, ela é como se fosse um rio bem calmo, sabe? Ela é um rio sempre em transformação, sempre em movimento e quando você olha para ele, você vê refletida a sua imagem. Então, duas coisas sobre a vida que é importante a gente sempre lembrar. A vida está sempre mudando, ela está sempre se transformando e está sempre em movimento. E isso é uma coisa muito positiva, se a gente se abrir para a mudança. E a vida também reflete tudo o que você manda para ela. Então, se você manda para ela autoconfiança, amor, quando você se cuida, o que você está dizendo para a vida? Eu mereço ser cuidado, eu mereço ser amada, eu mereço receber presentes. Então, dê para a vida, mande para o universo aquilo que você deseja que o universo devolva para você em forma de energia, presentes, alegria e prosperidade. Perfeito, e se você duvida, acha que tudo isso que a gente fala, ah não, mas será? Será que eu consigo? Faz um teste, faz um teste aí por uma semana. Não custa nada, né, Mira? Não custa nada, não, a gente já tem. Depois você me conta aí, né, se mudou alguma coisa, combinado? Ó, daqui a pouco tem quadro novo no SBT e você, porque você sabe que a gente não para, né, bebê? Dica boa chegando daqui a pouquinho, já volta. E está chegando o Sorte Saúde. Aqui na sua telinha, para você ser solidário e também concorrer a diversos prêmios. Com apenas 10 reais, você adquire seu título, garante seu número da sorte e já está concorrendo ao prêmio de 150 mil reais. E também ao show de prêmios. Além disso, você ajuda o hospital de base e todas as suas unidades. Todo valor arrecadado será revertido para o tratamento de milhares de pacientes SUS. Para adquirir o seu Sorte Saúde é muito fácil. Você pode comprar por meio dos vendedores que estão ao redor do complexo FUNFARM, aqui no hospital de base em Rio Preto. Ou se preferir, pode adquirir o título de capitalização com mais agilidade, baixando o aplicativo Sorte Saúde no seu celular ou entrando no site sortesaúde.com.br. Concorra, ajude e participe. Tá legal? E agora, quadro novo no ar, gente. Tem dica boa para você. Muito bem-vindo ao Dica Boa. Esse quadro aqui vai trazer dicas práticas, simples e funcionais para você usar na sua família, na sua casa, no seu carro, por que não? Vai trazer também, ó, soluções práticas, ok? Esse de hoje, nós vamos mostrar uma toalha, uma toalha de piscina, de praia, que às vezes você vai querer descer do seu prédio para ir tomar um solzinho, ou você vai até a praia, mas você não quer levar a bolsa, né? Você quer levar o mínimo possível para talvez deixar lá na areia e dar um mergulho? Essa dica aqui é sensacional. Olha só como é que a gente vai fazer. Aqui está a sua toalha e a gente vai fazer a primeira dobra nela, que é em uma das laterais, por trás dela. Então, nós vamos pegar aqui, os dois lados da toalha e dobrar para trás. Assim. Deixar ela bem retinha. Pronto. Dobrada essa pontinha, a gente vai fazer essa dobra aqui. Mais ou menos até o meio. Bem esticadinha. Já salva esse vídeo aí para você fazer depois acompanhando passo por passo, tá? E o outro lado assim. Pode juntar bem as duas pontinhas, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Depois que você juntou, você vai pegar aí na sua casa, ó, um cinto qualquer. Esse daqui, para você ter uma ideia, é um cinto, é uma alça de bolsa, ó. Tá? Então, essa daqui foi bem, bem prática para o que a gente vai fazer hoje. Mas se você tiver um cinto de amarrar, uma faixa, qualquer coisa que seja assim, ó, comprido, você vai poder usar. Tá bom? Aí você vai pôr mais ou menos aqui, ó. Bem, metadinha para cada lado. E vai fazer uma dobra por cima desse cinto. Ok? Fez essa dobra, você vai pegar os produtos que você vai querer levar. Isso aqui, inclusive, é legal para você fazer para quem tem criança. Aqui você pode colocar a mamadeira, a chupeta, um protetor solar, ou seja, o que você for levar sem a bolsa. Aqui nós vamos colocar protetores para o nosso corpite. Tá aqui. Colocou aqui, vamos fazer mais uma manobra, cobrindo agora esses produtos. Bem, justinho, tá? Lembrando que o cinto continua aqui no meio. Vamos dobrar novamente. Até o final da toalha. Aí. Acabou de dobrar, já está praticamente pronta, você vai fechar esse cinto. Você vai levar ele para as laterais aqui. O importante é que fique tudo bem justinho, tá? E vai fechar. Se você não tiver um cinto desse, como eu disse, você dá um aço, você dá um nó aqui. Fechou assim? Tá vendo essa aba? Você vai virar ao contrário, ó. Você vai abraçar a toalha. Vira, 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 vira. Até bem lá embaixo, ó. Vai, ajusta, ajusta a alça e está pronta a nossa bolsa para levar na praia, na piscina ou as coisas das crianças. Olha que legal, gente. Super prático, né? Porque você não precisa carregar mais nada. Chegou lá, na praia, na piscina, no parquinho, que seja, né? Com as crianças. Você tira, às vezes vai fazer um piquenique. Também é bem legal. Você tira e já está tudo aqui na mão, ok? Não precisa levar a bolsa. Olha só que legal. Curtiu? Essa é a dica boa de hoje. Vou deixar no meu Instagram também, para você compartilhar e seguir passo a passo, ok? Valeu. Sairia com ela na rua. Fácil. Gostou, Yuri? Eu adorei. Dá para fazer com diferentes estampas. É muito legal. Depois, você vai falar, ai, Mira, mas não peguei os passos, tudo como eu disse. Eu vou colocar no meu Instagram para você ir lá e pausando depois e fazendo junto. Combinado? E, ó, a gente está falando sempre o Dia das Mães aqui, né? E está aí, ó. Ela merece renovar os sapatos dela. Vamos acordar? Vamos dar um up na mamãe aí? Chegou a nova coleção de calçados outono e inverno da La Femme Rio Preto, gente. E a loja já é super conhecida pela exclusividade e pela qualidade dos calçados, né? Lá na La Femme, você encontra sapatos, acessórios, rasteirinhas, as botas. São coisas mais lindas do mundo. E a La Femme fica lá na rua Antônio de Godói, 3777, na Redentora, aqui em Rio Preto. Quero te mostrar o meu tênis de hoje. Olha que lindo. Para você ver que a La Femme tem tudo mesmo, todos os estilos. Já pensou? A mamãe vai gostar, não vai? Com certeza. Tem de outras cores. Belíssimo, super confortável, gente. E atenção, hein? Horário especial de atendimento. Sexta-feira, dia 12, das 9h às 20h e sábado das 9h às 15h. Então, está feito. Pega a mamãe, leva lá na loja, tá bom? Faça essa surpresa bacana para ela, toma um cafezinho e aproveita. Siga a loja também no Instagram, arroba La Femme Rio Preto. Combinado? Aproveite e vai lá conhecer que está show de bola. Nosso querido Yuri aqui comigo. A gente estava falando aqui, agora há pouco, gente, da gente passar algumas coisinhas para vocês nas próximas vezes. coisas, assim, por exemplo, o que eu posso fazer para aumentar a minha prosperidade, para atrair o amor e tudo mais. E eu quero saber se você curte, se a gente pode começar, o que você acha, se você quer aprender. O WhatsApp está aqui embaixo, participe e manda. Mira, eu quero, eu quero aprender essas coisinhas aí que Yuri tem para ensinar para a gente. Receitas, né, Mira? É, não é? A natureza dá tanta coisa para a gente como possibilidade. E sabendo que tudo é energia, Mira, a gente pode aproveitar essa energia, né? Às vezes a gente está se sentindo bloqueado, sem muita criatividade ou sem prosperidade na nossa vida e, de repente, basta uma mudançazinha no nosso pensamento, na nossa emissão energética para que tudo comece a fluir melhor. Então, utilizar o que a natureza nos dá para fazer isso, para se liberar também do que está pesado, do que é antigo. Então, a gente espera que você aí de casa nos fale o que vocês querem saber. É, manda aí no WhatsApp. Quais são as receitinhas que a gente traz aqui. É, muito bom. Vamos falar agora do signo de Libra? Libra. Então, os Librianos e as Librianas estão, nesse momento, bem ligados com a família, Mira. E a gente está falando de dia das mães, a gente falou presente da mãe, né? E olha a dica aí para todos os signos, vamos inovar no presente para a mamãe, né, Mira? Adorei a ideia de dar um sapato novo, uma roupa nova. Alguma coisa diferente. E os Librianos e as Librianas estarão com essa energia, tá? Então, é um momento particularmente bom para você passar com a sua família, com as pessoas que você ama e ajudar aí nos preparativos, né, dessa comemoração que é tão bonita. Curte, curte. Escorpião na telinha. Os escorpianos estão sentindo várias reverberações bem poderosas, viu, Mira? Muita energia aí de várias configurações planetárias. Então, eles vão sentir esse baque de energia. Mas agora, para essa semana, é um momento de respiro, tá? É um momento de meditar, pensar o que você deseja de mudança na sua vida, o que você quer mudar em você, às vezes, começar uma nova dieta, mudar o corte de cabelo, o estilo de roupa. Agora é o momento perfeito para você começar a trazer essas mudanças para o seu dia a dia. Muito bom. E sagitário, atenção! Sagitarianos e sagitarianas, paciência! Ai, tá difícil! Quando a gente fala em família, Mira, o sagitariano fica um pouco agitado, porque apesar do sagitariano gostar bastante de família, ele fica um pouco ansioso, porque ele sente que ele precisa, né, responder às expectativas da família, ou que tem muita cobrança, seja lá o que for que você sinta em relação aos seus familiares, pega leve com eles, fica de boa também, receba essas energias, abrace a sua família, saiba que você faz parte de um contexto. E essa é uma energia muito importante, Mira, para todos os signos, que é a energia do pertencimento. O pertencimento é essa sensação de que a gente tem um lugar no mundo, né? Com pessoas, com coisas, com lugares mesmo, casas, espaços. Então, sentir que você tem um lugar no mundo também é importante, sagitariano, sagitariana. Quando tem datas específicas assim, eu li tipo agora dia das mães, né? Todo mundo comemora o dia das mães, só se fala em mães, blá, 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 blá. Essa energia, ela fica presente no todo também? Muda a frequência que a gente vive? Muito, Mira, as pessoas não fazem ideia. Até porque a gente tá falando sobre isso, a gente tá vibrando isso, né? As lojas, os estabelecimentos comerciais também colocam bastante propaganda. Então, tudo isso vai emitindo energia. É importante a gente entender que a gente sempre tá emitindo energia. E quando tá todo mundo emitindo energia junto, a gente chama isso de egrégora. Cria-se uma estrutura energética em torno disso. Então, um dia como o dia das mães, que já é uma data, né, tradicional, comemorativa, que vem aí de muitos séculos, desde o período romano, e a gente falou isso na semana passada, tem essa energia geral. Então, é importante a gente saber que a gente tá nessa energia. E pra você que tem alguma coisa, né, do passado, uma memória mais difícil em relação à maternidade, à mãe, pode ser que você fique um pouco mais tristinho, pode ser que você precise um pouco mais de isolamento, e isso é natural. Reconheça as suas emoções relacionadas a isso e acolha você mesmo, acolha você mesmo e lide com isso da melhor forma possível. Perfeito! No próximo bloco, tem mais signo e também um mantra da semana. A gente já volta. E falando em dia das mães, saúde cap especial pra elas, ó, com prêmios inéditos. E você que mora em Rio Preto e região tem que aproveitar. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem um milhão de reais pra você concorrer. É muita grana, né? E ainda o mega giro da sorte inédito com 80 chances de ganhar 2.500 reais. O título tem dupla chance de você ganhar e comprando você estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece dia 14 de maio pra deixar a mamãe feliz da vida. Muito bem! Yuri, mais três signos nesse bloco. Mas antes tem o WhatsApp, ó. O pessoal já tá aí respondendo e mandando um beijinho pra gente. Vamos ver quem que tá aqui. Sandrinha, tudo bom? Tragam dicas para tirar inveja e ter prosperidade na vida. Adorei, Sandrinha! Olha aí. Ai, consegue falar uma rapidão assim pra tirar inveja? Gente, pra tirar inveja, olha, manjericão. Manjericão tira tudo, na verdade. Boa! E protege a casa, viu, gente? Sempre tem um vasinho de manjericão na sua casa. Nossa, vou ter manjericão então pra tudo quanto é lado. É fantástico, Miras. É chá de manjericão, é manjericão na cozinha, manjericão no banho. Olha, a gente que trabalha com essas terapias energéticas e tudo mais, a gente costuma chamar manjericão de manjericão. Legal! Porque é a erva da maternidade, da mãe. E ela realmente cuida da sua casa e emite energia positiva. Mas se você sente uma inveja mais forte sobre você ou sobre sua família, Espada de São Jorge, que é a receita básica aí pra proteger a porta da sua casa, as portas e janelas da sua casa. Perfeito! Essas receitinhas que o Yuri tá falando, a gente vai realmente fazer aqui, tá, gente? E isso independe de religião, não estamos falando de religião, a gente tá falando de energia, de coisas da natureza, coisas que estão disponíveis pra gente usar. Exatamente! Vamos lá pro signo de Capricórnio, meu filhote. Toda vez eu falo a mesma coisa. E maravilhoso! Os capricornianos, capricornianas, essa semana vamos colocar o pé no freio. Eles vêm com uma energia já muito forte de trabalho, Mira, nos últimos dias, muito focados. Que tal mudar um pouquinho o foco? Existe uma coisa, Mira, também nesse conhecimento esotérico, energético que a gente fala, que chama efeito zenão. Você já ouviu falar? Não! Zenão? Zenão! Que é um nome, na verdade, e o efeito zenão é assim, quando você coloca muito foco numa coisa ou muita energia numa coisa, pode ser que você faça o efeito contrário, ao invés de atraí-la, você pode repelí-la. Então, assim, pegar um pouco mais leve no seu foco no trabalho e colocar o foco em outras coisas. Aproveita que essa semana o foco é na mamãe, na família, coloca o foco no seu parceiro, vai namorar, vai descansar e vai se distrair um pouquinho, porque vocês merecem capricornianos, merecem mesmo. Trabalha muito, são bons trabalhadores, vai contratar alguém bom, contrata capricorniano, que negócio vai. São maravilhosos, super organizados e muito focados no trabalho e por isso, de vez em quando, precisam desfocar um pouquinho só, só uma semaninha. Isso aí. Agora, aquário na nossa telinha, você que é do signo de aquário, presta atenção. Ai, Mira, os aquarianos e as aquarianas já são agitados por natureza, essa semana elas estão o dobro da agitação. Então, também é um momento interessante pra estar com os amigos, com a família, sair, né, se divertir um pouco. E, ó, podem surgir romances no local de trabalho. Aí, a gente tem os dois lados. A gente tem os dois lados da moeda, né, Mira? Que é assim, aquela coisa que se diz que onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas também, às vezes, no local de trabalho, é o melhor local pra você conhecer realmente uma pessoa. É onde você tá ali, né? O dia todo com aquela pessoa. Então, você sabe como ela é estressada, você sabe como ela é calma, quando ela tá se sentindo em paz ou alegre. Então, talvez aquela pessoa que você não tenha notado muito até então, seja uma pessoa interessante aí pra sua vida. Hum, depois você conta. Fica a dica. E pros piscianos? Piscianos. Então, os piscianos que geralmente são tão sonhadores, né, que vivem no seu próprio mundo, agora estão sendo convidados a participar do nosso, Mira. E pra lidar com questões que pra gente, né, no dia a dia são muito importantes, que são as questões financeiras. Pisciano, pisciano, esse é um momento bom pra ganhos financeiros e bom também pra enxugar. Então, assim, se você tá gastando muito, porque a pisciana, né, é aquela mulher que ela sabe o que ela quer, ela gosta de coisas boas, isso é muito legal. Compra muitos livros, assiste muitos filmes, mas às vezes também é legal dar uma enxugada. Então, faz aí o orçamento direitinho, vê o que você pode enxugar no seu orçamento e trazer mais fluidez pra sua vida financeira também, porque isso também é importante, né? Todos os aspectos da nossa vida são importantes, né, Mira? A gente não pode dar muito foco em um em detrimento aos outros. É importante ver a vida como uma esfera única, onde cada coisa contribui pro seu bem-estar. Uma coisa que eu tô fazendo muito, gente, e eu tô gostando, principalmente eu, que tenho um déficit de atenção muito grande e de memória também, é escrever, Yuri. E aí, você sabe o que aconteceu? Eu fui, gente, transcrever um podcast que eu ouvi. Gente, na boa, eu não sabia mais escrever. Escrever mesmo, com caneta, com lápis, no caderno. Eu não sabia mais a minha letra, qual que era. De tanto tempo faz que eu não escrevo longo texto, né? A gente põe anotações, né, Yuri? Sim. Mas um longo texto fazia muito tempo que eu não escrevia. E aí, eu fui vendo que na hora que eu escrevi, eu consegui organizar a minha mente também, porque eu fiquei ali, ó, presente. Então, quando você disse de organizar as contas, de pôr no papel, de fazer um orçamento, muitas vezes tenta fazer isso, né? Tem gente que vai dar certo, tem gente que não, mas tenta. Põe no papel, né, Yuri? Sim. Escreve à mão o que você pretende, o que você quer, os objetivos, o que fez no dia, o que não fez, o que ficou faltando, o que vai fazer no dia seguinte, pra você organizar a sua mente também. Mira, eu tenho um ditado pra mim, que eu gosto de passar pras minhas clientes e pros meus clientes também, que é, escrita é magia. Nossa, eu senti muito isso. Isso é muito forte. Antigamente, só os sacerdotes e os magos sabiam escrever e ler. Lembra? Até os monges, durante o período aí da Idade Média, também só eles sabiam ler e escrever. Por que isso? Porque a gente sabe o poder que tem quando a gente escreve, quando a gente registra alguma coisa no papel. Então, também, cuidado com o que você escreve no papel. Se você escreve coisas se depreciando, falando mal de você mesma, de você mesmo, isso também serve para o WhatsApp e outros aplicativos. Escreva coisas que você quer ver manifestadas na sua vida. E escreva também como uma forma de meditação e organização da sua mente. É muito bom. Siga o exemplo da Mira, porque vai fazer muito bem pra vocês. Foi muito gostoso, foi muito gostoso. Deixa um caderninho do lado da sua cama. Eu fiz isso. Eu deixo ali do lado com a caneta em cima, pra não ter desculpa, né? Ai, não tenho onde escrever, ai, não acho a caneta. Não, tá ali, ó. Tá ali na sua mão que você vai e escreve. É você com você mesmo, você escreve lá o que você achar que deve. Então, bom, e essa é uma receita mágica que a gente vai passar no programa, quando a gente for dar as receitinhas, que é o livro das sombras, um lugar específico pra você escrever os seus objetivos e o que você quer ver manifesto na sua vida. Vamos ensinar receitinhas de magias, então, em breve, aqui, ó, pronta. A Elaine já pediu mais uma, ó lá, Yuri, vamos anotar tudo no nosso caderninho, Yuri, pra gente passar pros telespectadores. Tragam dicas para a limpeza da casa também. Elaine, vamos deixar anotado aqui, o que que ela pediu a outra moça é inveja, né? Inveja e prosperidade. Prosperidade e limpeza da casa. Limpeza da casa. E é tão simples, tem receitas tão simples e fáceis de fazer, gente. É muito mais, às vezes, da energia, né, que a gente passa. Com certeza. Agora é a Rose, ó, ela diz assim, eu sou a Rose, eu moro na cidade de Piquerobi, sou do signo de gêmeos, só que não me bato, eu não me bato com as características do signo. Como explicar isso? Obrigados. Ótima pergunta, Rose. É uma ótima pergunta mesmo. E aí, Yuri, a gente não se identifica com aquilo que sempre dizem do nosso signo. Mira, muitas clientes, muitos clientes chegam até mim falando exatamente isso, olha, não me identifico, sou ariano, sou geminiano, sou sagitariano, mas não me identifico com o meu signo solar. Calma, gente. A astrologia, ela leva em consideração muitos outros fatores além do signo solar. E nós já falamos sobre isso aqui. Todos nós temos os 12 signos do zodíaco. Pode parecer polêmico, mas é verdadeiro. Você, lá no seu mapa astral, você tem as 12 casas e os 12 signos do zodíaco. E, às vezes, você tem uma concentração maior de planetas numa casa e num signo do que só o seu signo solar. Então, por exemplo, eu tenho o Sol em Sagitário, mas eu tenho uma concentração muito grande de planetas no signo de escorpião, que é meu ascendente. Então tá tudo explicado. Rose. Isso explica muita coisa. Eu me identifico muitas vezes com vários aspectos do signo de escorpião e com alguns do signo de Sagitário, que é o meu signo solar, eu não me identifico tanto. Então depende dessas configurações gerais aí do seu mapa astrológico. Exatamente. Rose, ninguém é igual a ninguém, né? Não é o signo que vai determinar como nós somos no dia a dia, né? É uma coisa geral pra fazer mais afunilar tudo isso aí, só fazendo o mapa astral mesmo, que é totalmente pessoal. Agora o mantra da semana. Aquilo que você vai repetir, aquilo que você vai jogar pro universo. Olha lá na telinha, tira uma foto aí, ó. Eu me permito e capacito a deixar o passado ir e me volto para o meu futuro. Ah, olha que gostoso. Eu me permito. O que é essa permissão, Yuri? Miria, quantas vezes a gente não se permite se abrir pro novo, né? A gente fica preso a uma situação, a uma história do nosso passado e reconta aquela narrativa sem parar. Ai, tal pessoa me traiu, fulano me fez mal. Ah, nananana. Então você não se permite. Eu tenho que ficar preso a essa raiva, a essa mágoa, a essa tristeza. Não, você não precisa. Começa a se permitir. Já foi. Já foi, já passou, então eu me permito, eu me dou permissão de deixar aí esse sentimento. Não vou ficar preso nisso. Olha só, tá vendo como a gente pode se libertar, né? E só quando a gente tem dicas, assim como o Yuri falou, que a gente começa a enxergar, né? Porque precisa alguém vir e dar um toque, falar, pô, é verdade isso, né? E olha só, vamos encerrar aqui o programa falando que nós tivemos duas perdas muito grandes, né? Esta semana, pessoas muito queridas e que fizeram história. Eu não posso deixar de falar, olha aí, da Palmirinha, que é a apresentadora e cozinheira. Palmirinha, maravilhosa, um doce de mulher, morreu no último domingo em São Paulo aos 91 anos, né? E ontem à noite, Rita Lee, a nossa musa do rock, aí, ó, nos deixou aos 75 anos de idade. De grandes mulheres que estarão pra sempre na nossa memória e também no nosso coração. Rita Lee mesmo, né? Sempre muito ousada, sempre muito à frente do tempo dela, né? Uma líder, né? E engraçado que essas duas mulheres em seus, né? Em suas carreiras, naquilo que elas faziam, elas foram inspiração. Exato. Tão diferentes, mas uma inspiração. Cada uma delas fazendo aquilo que elas sabiam fazer de melhor. A Palmirinha com a sua culinária, que era a vovó do Brasil. Delícia. E a Rita Lee com seu rock and roll aí, seu questionamento das regras. E é isso, vamos abraçar essas pessoas que são líderes e que são inspirações pra nós, né, Mira? Muito bem. Yuri, você é uma inspiração pra mim. E você é uma inspiração pra mim. Obrigada, meu amigo. Que delícia. Até semana que vem. Eu que agradeço. Gente, um beijo, fiquem com Deus e eu te espero amanhã no mesmo bate horário, tá bom? Agora você continua aqui no SBT, tem SBT Esporte pela frente. Tchau. 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 Tchau.